Olá! Olá! Olá, meu nome é José, a gente gosta dele, gosto também, José... Muito obrigado. Com os seus convidados... Como é que tem passado, José? Muito bem! Como é que tem passado esse grande, esse grande vulto que é os nossos Lisidraths... Tá ótimo! E os nossos Caos Abertos de Minispa, um material de live... Como é que vocês têm todos passado? Ótimos, estão ótimos! Bem, tudo bem? Sim. Pois é pena, é pena, que é o pior que pode acontecer na nossa indústria, é gente saudável. É verdade. é verdade, este ramo dos funerários já sabe, não é sempre pela hora da morte vocês têm tido imensos lucros apesar da crise são uma espécie de Jerónimo Martins das funerários, não é? a nossa agência, adeus ou vai-te embora foi esse menino que rezou o título muito interessante muita saída, muito êxito porque, de verdade, das promoções nós temos uma política de promoções muito intensa e o português adora, adora descontos mesmo sabendo que vai desta para melhor prefere ir desta para melhor numa agência como a nossa onde tudo é low cost as camisas são low cost aliás, falo na campanha do mês de maio adeus ou vai-te embora que é imbatível, chama-se Caisson Sering tens de traduzir Caisson Sering ora, Caisson Sering é, portanto, a partilha de Caisson se já há quem partilhe com os colegas o carro, a casa e alguns até as mulheres porque é que não sabe partilhar o caisson que são vantagens, não é? já está, isto é muito simples é uma coisinha dessas, não é? as pessoas dentro, vai tudo comprimido e depois aqui, que sai, sete, oito, nove pessoas depois, como as famílias, como ninguém se conhece eu sou do meio, ou Alessandro como ninguém se conhece, o que é que acontece? está tudo em silêncio ali a rolar, não há conversas de sarsa não há que preencher os tempos mortos já está, está bem portanto, é o eterno descaso como costumámos dizer que está uma coisa que se usa muito lá fora nós aqui atrasados estivemos uns tempos em Lausanne na Expo, peço para a cova e trouxemos assim uma série de ideias eu peço para a cova sim, sim, é uma feira formidável é uma feira do outro mundo, não é? é o último grito em artigos para o último suspiro sabe qual é a única coisa que é sata? é calhar sempre na mesma semana dá o vivera mas pronto em primeiro lugar está o trabalho mas a mim é me dá-me revolta dá-me revolta e um poder heró ao vivera trouxemos desta feira uma numidade sueca maravilhosa que é esta coisa agora, muitíssimo barata que estes caixões faça você mesmo não está doente faz conta faz conta que está doente começa a dizer ai, ai, tonturas ai, meu braço ai, vai ter um ataque ai, vai ter um ataque pumba e começa pega um livro de instruções e começa ai, enquanto está a ter um ataque faz um caixão ai, ai agora tem de se dispassar porque depois se morra antes de construir o caixão é só dar o trabalho a quem fica mas o negócio dos funderários é muito diferente no resto da Europa do que aqui é muito diferente os estrangeiros os estrangeiros é um biço que está a anos luz nisto de morrer basta lembrarmos do inteiro da 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 Lady Diana como 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 que ele estava organizado a ilha Moscou Moçarreto até até rainhas puseram que foi maravilhoso aquilo de qualquer concerto da Lady Gaga é enfadonho ao pé daquela daqueles que foram orgulhos bom nós nesta fotografia até mostramos um caixão muito apelativo todo a emplexiglass que é uma coisa que os portugueses adoram isto usa-se muito lá fora eles lá fora põem emplexiglass nós fizemos uma opção mais barata que é com aqueles plásticos do tipo do Tom Perwer da Dimplex que é tipo marmita porque conserva muito o corpo no frigorífico e pronto e tem a vantagem de poder levar na marmita o morto para qualquer lado é ótimo para transportar numa lanceira térmica é assim mas desde quando é que as pessoas andam a transportar os mortos tem a ver com esta nossa mais recente oferta é revolucionária nós juntámos ao enterro uma campanha com uma empresa de cozeiros olha daquela mesma empresa que tem aqueles que é muito engraçado porque por exemplo a pessoa vai enterrar vai para o São João paga uma taçazinha na semana seguinte vai para beber e dormir mais um dinheirinho pumba tormalinos tormalinos é muito bom mas é bom que ninguém paga provavelmente tomarmos também não conhece os nossos pecs o único pec que eu conheço é os dos saudosos José Sócrates não me fale mortos faz políticos isso faz imensa confusão a mim também é que são mortos que se mecem que tiram curso que dão entrevistas eu cá morto só gosto daqueles sugadinhos que ficam dezentos manos já continuamos aqui um bocadinho muito obrigado pela vossa atenção não olho com bem a conversa não olho com bem olha começas a falar uma coisa fica olha olha obrigado Obrigada.